Uma luz brilhou Sorrindo me olhou, pegou em minhas mãos Me levou pro caminho onde tudo aconteceu Eu sei que fui feliz no fundo da paixão Apostei minha vida, meu amor, meu coração Mas quando eu descobri que era ilusão Pra mim já era tarde, outra vez a solução Ai, ai, essa doa é traiçoeira Curte, brinca, féra e sangra Faz o que ela bem quer Ai, ai, essa doa é traiçoeira Curte, brinca, féra e sangra Deixa a gente de bobeira É a calcinha preta A banda de forró mais gostosa do Brasil Uma luz brilhou, de repente aconteceu Em plena tempestade ela me apareceu Sorrindo me olhou, pegou em minhas mãos Me levou pro caminho onde tudo aconteceu Eu sei que fui feliz no fundo da paixão Apostei minha vida, meu amor, meu coração Mas quando eu descobri que era ilusão Pra mim já era tarde, outra vez a solução Ai, ai, essa doa é traiçoeira Curte, brinca, féra e sangra Faz o que ela bem quer Ai, ai, essa doa é traiçoeira Curte, brinca, féra e sangra Deixa a gente de bobeira Ai, ai, essa doa é traiçoeira Curte, brinca, féra e sangra Faz o que ela bem quer Ai, ai, essa doa é traiçoeira Curte, brinca, féra e sangra Faz o que ela bem quer Ai, ai, essa doa é traiçoeira Curte, brinca, féra e sangra Faz o que ela bem quer Ai, ai, essa doa é traiçoeira Curte, brinca, féra e sangra Faz o que ela bem quer Ai, ai, essa doa é traiçoeira Curte, brinca, féra e sangra Faz o que ela bem quer Ai, ai, essa doa é traiçoeira Curte, brinca, féra e sangra Faz o que ela bem quer